Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sou o Cigano Igor, mais um super vídeo no canal O nosso tema de hoje é Vai confessar tudo o que sente por você Tem uma pessoa que gosta de você, que quer ficar com você Ou que quer voltar para a sua vida E essa pessoa vai confessar tudo o que sente, tá? Vai desabafar com você Vou revelar para vocês as iniciais também do nome, do sobrenome e até do apelido dessa pessoa Lembrando a vocês, meus amigos, minhas amigas Que se trata de uma leitura intuitiva generalizada Pode combinar ou não com você, então adapte a sua realidade, tá? É um prazer que vocês estão aqui mais uma vez Peço que compartilhe o vídeo, se inscreva Deixe o seu like e ative o sininho Para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você receba a nossa notificação Tá bom? Bom, quero lembrar vocês também da minha promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o mais conhecido aqui do YouTube 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia Entre 9 horas e 17 horas, tá pessoal? Então não perca tempo, participa que vai valer a pena Isso eu garanto E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Muita gente aí já conseguiu os objetivos através do nosso canal aí Isso é muito gratificante Lembrando que todos os oráculos são preparados antes, né? Aqui eu só dou uma misturinha Porque senão vai ter gente que vai falar Bom, o nosso lema do canal, seja positivo Hoje e amanhã e sempre você vai ver a grande mudança na sua vida Isso eu te garanto, tá bom? Bom, aceito o convite para ir para a Bahia, Minas Gerais Brincadeira, pessoal Vamos começar? Bom, o nosso tema é Vai confessar tudo o que sente E vem desabafo por aí Vou revelar para você quem é essa pessoa As iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura para você que já foi casada ou casado Já morou junto, já foi noivo, noiva Já namorou sério essa pessoa Já teve relacionamento sério, tá bom? Energia da mesa hoje Energia do Pedrinho da Mata Coloque três vezes o número sete A palavra ativar Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida E seria maravilhoso Começamos aqui com o valete de espadas O valete de espadas fala que essa pessoa que vai confessar Tudo o que sente por você Ou que ainda sente É uma pessoa que vocês brigaram, sim Houve aí algum tipo de atrito forte Que levou à separação de vocês, tá? É uma pessoa que Nesse momento Vai tentar entrar em comunicação com você E vai tentar evitar a briga Evitar a discussão Vai demonstrar para você Que vibra uma energia de reconciliação Vibra uma energia de sabedoria Aonde essa pessoa hoje Sabe e sente a sua falta É um ser humano Que vê em você Uma grande oportunidade Para que vocês possam Se acertar Essa pessoa hoje É uma pessoa que está muito no racional, tá? Essa pessoa sabe o que quer Sabe o que deseja Te vigia Essa pessoa fica te vigiando Fica procurando saber de você Por que que essa pessoa faz isso? Porque sente muito ciúmes de você ainda Tem sentimentos de amor Existe uma energia aqui Aonde essa pessoa gostaria De regressar para a sua vida De ter você de novo Falar com você novamente De ter uma harmonia com você É uma pessoa que vibra Uma energia De aproximação, tá? E essa pessoa vai se movimentar A partir de agora Com rapidez O 4 de ouros fala Que é um ser humano Que hoje Ainda demonstra Sentir muito apego por você Essa pessoa não te esquece De jeito nenhum Independente da história de vocês Independente do problema Que possa ter acontecido Esse ser humano Não consegue te esquecer Vibra uma energia muito forte De aproximação E te vê de uma forma Totalmente diferente, tá? Essa pessoa hoje Sabe que Se vocês Não estão juntos Para a maioria das pessoas Sabe que foi culpado Ou culpada, tá? Hoje essa pessoa Passa por momentos difíceis É um ser humano hoje Que se cobra muito Sabe que está nessa situação Porque foi culpa dele Ou culpa dela Vibra essa energia Não te culpa Por vocês Não estarem juntos E vai sim Se movimentar Assumindo pra você O que quer E o que sente, tá? Essa pessoa Vem desabafar com você Já tem essa vontade Já vibra essa energia O 7 de espalas Fala que essa pessoa Aqui vem fazendo planos Tá, gente? Planos Está com mais compreensão Das coisas Sabe o que quer E o que deseja E vem fazendo planos Pra quê? Pra escolher um caminho A ser seguido E o caminho Que essa pessoa Está escolhendo Leva até você, tá? Essa pessoa hoje É uma pessoa Que vai te dar Algum tipo De vitória parcial Essa pessoa Vem pros seus caminhos Confessando O que quer O que sente E até mesmo Dando razão a você Por algo Que você falou Que iria acontecer Ou que ele iria Se arrepender Ou ela iria se arrepender Fato é que essa pessoa Vem Vai te dar Uma vitória parcial O Ler de Copas Fala que essa pessoa Se aproxima de você Querendo relacionamento Querendo te reencontrar Querendo essa amizade Para poder ter Essa reconciliação Vai ser um triunfo Pra você Que está vendo esse vídeo Essa pessoa Está à espera Do seu amor Vem você aí Muita chance De ter felicidade Então essa pessoa Vibra uma energia Muito forte De aproximação E de te reencontrar Um ser humano Que acredita Numa grande virada Acredita que vocês Possam sim Dar a volta Por cima De toda essa situação E quem está afastado Se reaproxima É bem claro isso Com desejo Com amor Com vontade Essa pessoa Vai fazer convite Para te ver Para vocês saírem Para vocês conversarem Claro que esse convite Tem malícia É um convite Onde essa pessoa Vai tentar te seduzir Para que vocês possam Voltar a ter algum tipo De relacionamento Para você Que quer novo amor Para você Que quer um novo amor Já conhece Essa pessoa Ou está conhecendo Alguém Tá Essa pessoa Vai confessar O que sente Por você Por você É uma pessoa Que age um pouco Devagar demais É um ser humano Que sente ciúmes De você Fica te vigiando Por isso Que vai dar um passo Logo antes Que perca você Essa pessoa Já está se apegando A você É um ser humano Que está compreendendo O que quer E o que sente Tá E o que deseja Vai te convidar Para conversar Essa pessoa Vai dialogar Mais com você A ponto De te dar Algum tipo De vitória Essa pessoa Que vai agir Com honestidade Vai falar O que quer E depois disso Vai iniciar Algo Com você Já planeja Isso Essa pessoa Quer entrar Na sua vida Mas quer entrar De uma forma Única Então esse ser humano Está compreendendo Que gosta de você O medo De se jogar Na sua vida Está passando E essa pessoa Tem muito medo Que as pessoas Fiquem fazendo fofoca Ou falem de você Ou falem dela De repente Porque ela se separou Agora de alguém Ou ele se separou De alguém Já vai entrar No relacionamento Então essa pessoa Tem um pouco De receio Sobre isso Tá Mas essa pessoa Quer mesmo Se jogar na sua vida Pensa em fazer isso Assumir logo Um relacionamento E é o que vai fazer Sem se importar Com os outros Está com um pouquinho De dúvida Mas vai sair Dessa dúvida Essa amizade Vai para outro nível Eu vejo aí Um ciclo de relacionamento Se iniciando Na vida de vocês Essa pessoa Não vai ficar Pensando em ninguém Não vai ficar aí Preocupado Ou preocupada Com a opinião Dos outros Tá Essa situação aí Vai sair Da Dessa lentidão Vai parar De ser fria Ou fria Com você E vocês vão iniciar Um relacionamento Quente Bem gostoso Essa pessoa aqui Vai ficar Nas suas mãos Tá Pra você Que vive um relacionamento Tá casado Ou tá casado Ou mora junto Com essa pessoa Ou tá namorando Essa pessoa Essa pessoa Vai confessar O que sente Por você Vai confessar Pra você Que sente ciúmes Vai conversar Pra você Que sabe Que pode melhorar Vai evitar Brigar com você Tem muito apego Te ama muito Por isso Tem esse sentimento De posse Pedrinho da Mata Fala que essa pessoa Tem um pouco De sentimento De posse Vai começar A controlar isso Pra evitar Realmente as brigas As confusões As desconfianças Vai agir Com mais honestidade Com mais transparência Veja essa pessoa Planejando Te pedir Algo mais sério Pra quem não mora junto Ou pra quem mora junto Você vai casar Pra quem tá namorando Vai noivar Aí cada caso É um caso O fato é Que essa pessoa Vem realmente Assumindo Um relacionamento Mais sério Ou pra você Que já tá casada Mora junto Mora Já tem essa pessoa Esse irmão Vai ficar mais sério Nesse relacionamento Vai ser como você Conheceu ele Ou ela Se o relacionamento De vocês Não estão bons É por pouco tempo Vem uma grande virada Onde a paz Vai reinar O relacionamento Vai ficar Um relacionamento Mais saudável É o que o Pedrinho da Mata Manda te dizer Saravá Pedrinho da Mata Salve as crianças Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando que é uma leitura Generalizada Intuitiva Então compartilha Esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like O seu like É muito importante Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que não seja Pra você Tá gente Considera o jogo As letras É algo Pra poder Trazer Mais direcionamento Pra você Primeira letra Letra J Segunda letra Letra T Terceira letra Temos a letra P Quarta letra Temos uma letra E Quinta letra Temos uma letra S E a sexta E a última letra Temos uma letra C Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que vai confessar Tudo o que sente Por você Esse desabafo Vai te fazer bem Salve a espiritualidade Se você gostou Coloque três vezes O número 7 Agradeça O Pedrinho da Mata Esse ele maravilhoso Que entrou na minha vida Há 30 anos atrás Salve Pedrinho da Mata Salve os caboclos Salve Ibirajara Salve Pena Branca Salve Caboclo Jurema Pra você Meu amigo Ou minha amiga Que escolheu O cristalzinho Da cor vermelha Tá gostando do canal? Eu sou o Cigano Eagle A minha missão Aqui em vida É te dar caminhos Fazer você Encontrar a sua luz Seja positiva Ou positiva Não deixe que ninguém Fale ao contrário Lute por tudo aquilo Que você sonha Para que uma situação Aconteça Só depende Que você acredita Aprenda nisso Acredite Corra atrás Que você consegue A espiritualidade Traz pra você Cristal da cor vermelha Vai confessar Tudo o que sente Por você Vem desabafo Primeiro Eu vou fazer leitura Pra quem já teve Relacionamento sério Já namorou sério Já foi noivo ou noiva Mas antes Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde no mesmo dia De 9 horas 17 horas Resposta É a gravação de áudio Gravação de vídeo Pelo Whatsapp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espirituais Principalmente Na área amorosa Cristal vermelho Essa pessoa Que vai confessar Tudo o que sente É um ser humano Que quer um recomeço Com você Fato Essa pessoa aqui Vai te trazer Algum tipo de notícias Que vai trazer mudanças Inesperadas Na sua vida Pra você Que estava À espera De uma comunicação De uma pessoa E já tem anos Que saiu da sua vida Ou já tem meses Haverá um reviravolta Nessa situação Essa pessoa Está sentindo A sua falta Essa pessoa Está com o planejamento De vir até você A espiritualidade Fala que Pra você Que está demorando muito Só não aconteceu Ainda Porque você mesmo Duvida Dessa situação E cada vez Que você duvida Você afasta Mais ainda Essa pessoa De você Então logicamente Pra quem quer Você vai viver Esse grande amor Com essa pessoa Essa pessoa Está com mais clareza Mental Sabe que gosta De você Sabe que Você foi a única Pessoa que viu Esse ser humano Da forma que ele Ou ela é Essa pessoa Vai trabalhar duro Pra poder voltar Pros seus caminhos Essa pessoa Quer se dedicar A você Sabe que errou Sabe que fez Caquinhas Com você Vai lutar Pra recuperar A família Ou vai voltar Para poder Ter essa reconciliação Para que vocês Possam ter A família De vocês Fato é Que essa pessoa Vem te pedindo Uma nova chance No amor Querendo um compromisso De ter uma reconciliação Com você Para dar um ponto final No afastamento Nas brigas Confusões É um ser humano O que vem Que vem em você A base Ele ou ela Acredita que você Foi a base Para que ele ou ela Conseguisse tudo Que tem hoje Por isso Vai retornar Pra sua vida Além do desejo Além Do amor Que ainda tem Por você E esse ser humano Acredita muito No amor retribuído Acredita muito Que você possa Retribuir O amor Que ele ou ela Vai vir te dar O Ais de espadas Fala De um recomeço Depois de uma conversa Aonde você Vai ter uma vitória Vai ter um triunfo Solucionando os problemas Que estão afastando Vocês Tá Pedrinho da Mata Fala pra você Que Sua situação Vai ser resolvida E não demora Tá O Valete de Ouros Fala de notícias Inesperadas Chegando Te deixando Com muita felicidade Vai ter Uma reconciliação Que vai realmente Movimentar Sua vida amorosa Salve Pedrinho da Mata Nossa Fortíssimo isso Pra você Meu amigo Ou minha amiga Que quer um novo amor Está conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Essa pessoa Vai confessar Tudo o que sente Por você Essa pessoa É um ser humano Lento É uma pessoa Que age devagar Só que agora Está com mais clareza Mental Está com paixão Está com desejos E vai se dedicar Pra conseguir Contistar você Vai buscar Esse envolvimento Envolvimento esse Que vem com seriedade Tá Que vem realmente Começando com Uma amizade colorida Que vira Relacionamento sério Tem chance Total Dessa pessoa Ser o seu novo amor Se é aquela pessoa Que você estava esperando Chance total Para que isso Seja verdade Para que essa pessoa Seja essa pessoa Que você tanto queria Essa pessoa Hoje É uma pessoa Que vai se permitir Uma abertura Em relação a você E o 3 de ouros Fala desse ser humano Iniciando Uma transformação Que vai te trazer Alegrias Vai te trazer Felicidades Vai te trazer Vocês vão ter Esse envolvimento Sim O 6 de paus Fala que essa pessoa Que está no caminho Do seu coração Uma pessoa Que vai te trazer Desejos Sucesso Vai te conquistar Sim Vem notícias favoráveis E uma das palavras Mais bonitas Que eu gosto Amor retribuído Após uma conversa Após algum tipo De acerto Que vocês vão fazer Essa vitória Vem E você vai Conseguir O relacionamento Que você tanto queria É uma pessoa honesta Uma pessoa que Tem uma visão Ampla De toda essa situação Quer você Te deseja também E está tendo A inteligência De agir Porque Já sabe Que você é a pessoa Que ele ou ela Estava esperando Vem envolvimento Amoroso Sério Vem aí Paixão E muito fogo Essa pessoa Acredita Que encontrou O amor Dele ou dela E faz planos Para vocês Forte Para você Que vive um relacionamento Com uma pessoa Você está casada Ou casado Mora junto É noivo Namora Você que tem Relacionamento sério Essa pessoa Vai confessar Tudo o que sente Por você Essa pessoa Vai confessar O que sente Porque quer mudar A situação de vocês Quer um reviravolta Quer melhorar as coisas Quer demonstrar Mais paixão Sabe Que precisa Fazer isso Precisa deixar De ser dura Ou dura Ou fria Ou frio E vai se dedicar Mais a você Porque não quer Te perder Não quer Que você Saia da vida Dele Ou da vida Dela Essa pessoa Entende Que tem Que te valorizar Para que vocês Voltem a ter A estrutura De família Que vocês Tinha Essa pessoa Tem muito Medo Que você Deixe Ele ou ela Vem aí Uma estabilidade Uma transformação Essa pessoa Realmente Se transformando Depois que pegou Algum tipo de conselho Com alguém Essa pessoa Seguindo o conselho E com isso Conseguindo Viver um amor Retribuído Com você Conseguindo Ter você De volta Ter a família De volta Você representa Para essa pessoa A família A estrutura Tá Conversando com você Com mais honestidade Confiando Mais em você Você confiando Mais Essa pessoa Tendo mais Bom senso E sendo mais honesto Ou honesta Com você E vocês Conseguindo sim A paz Igual aos problemas E alegria Chegando Com rapidez Para vocês Aí E as brigas Ficando para trás E o relacionamento De vocês Amadurecendo Salve Pedrinho da Mata Se você gostou Coloque Três vezes O número sete A palavra Ativar Ative a energia Do meu amigo Meu parceiro Pedrinho da Mata Salve Pedrinho da Mata Te amo Te bebo Meu cafezinho Pessoal Eu sou o cigano Igor Compartilha esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Participe da minha promoção Que eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Por um valor simbólico Meu whatsapp É o mais conhecido Da internet É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas Tá bom? Resposta Por gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Meu site É o Cigano Igor .com.br Está na descrição Do vídeo Lá você encontra Dicas de banho Orações E simpatias Cristal da cor verde Uma pessoa Vai confessar Tudo o que sente Por você Vai fazer esse desabafo Está preparado Ou preparado Para ouvir? Bem que o Cigano Igor Te conta Primeiro Para você Que está casada Ou casado Morando junto Opa Vamos lá Errei Volta Primeiro Eu vou ler Para você Que nunca Teve relacionamento Sério Com essa pessoa Eita Rapaz Estou errando tudo Vamos lá Porque me chamaram Telefone Tocou Complica Vamos lá Primeiro Eu vou fazer Leitura Para você Que já Teve relacionamento Sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noivo Já foi noiva Cristal da cor verde Bom Começamos aqui Com dois de ouros O dois de ouros Fala o seguinte Essa pessoa Que vai confessar Tudo o que sente Por você É uma pessoa Que quer fazer As coisas diferentes Que é uma segunda chance Com você Essa pessoa Hoje está Com mais flexibilidade Sabe que Você não está Com ninguém Por isso Acredita muito Ainda que vocês Possa ter uma reconciliação Essa pessoa Acredita muito 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 Que você Vai fazer Escolha Caso ele Ou ela Te procure E está Com a confiança Em alta Acreditando Que você Também vai Querer Essa reconciliação Por isso Que essa pessoa Vem até você Para desabafar Para desabafar E confessar O que sente O set De ouros Fala Que essa pessoa Aqui Quer superar Os obstáculos E trazer Uma dedicação Para poder ter Essa reconciliação Com você Esse ser humano Acredita que vai ter Bons resultados Se te procurar E se declarar Falar o que sente O que deseja Ser honesto Com você Ou honesta Essa pessoa Que hoje Sabe que te ama Ainda O 3 de paus Fala Que é um ser humano Que quer renovar As coisas Com você Tem esse desejo Vai ter comunicação Por quê? Porque essa pessoa Acredita que é a melhor Hora de sentar E conversar Com você Acredita que vai ter Sucesso Se fizer isso O 9 de ouros Fala que essa pessoa Hoje Sabe Que o caminho Que ele Ou ela Que é você Vai superar Os obstáculos E vem Trazendo felicidade Para a sua vida Ao ser humano Que quer um compromisso Sério com você E vai buscar isso Seja como for Vem notícias Que vão te trazer Uma grande mudança E essa situação Haverá um reviravolta Positivo Para você Logicamente Gente Que é para quem Quer reconciliação Se você não quer Não faz nem sentido Você existir Entendeu? Para você Que quer um novo amor Está conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Vai confessar O que está sentindo Vai desabafar Com você O 2 de ouros Fala que essa pessoa Aqui Vai criar possibilidade Para vocês Ficarem juntos Essa pessoa Que hoje Está descomplicada Está hoje Querendo que essa amizade Vire uma amizade Colorida E daí Possa virar um compromisso O 7 de ouros Fala que essa pessoa Está estudando A possibilidade De ter um relacionamento Com você Está querendo Se dedicar A isso Está eliminando As dúvidas Que possa ter Para que isso aconteça Vai se declarar Vai falar O que está sentindo Por você Eu vejo aqui E realmente Vocês tendo Um relacionamento Pode ser Que essa pessoa Seja mais jovem Que você Na idade Ou na cabeça Como assim na cabeça Aquela pessoa Mais para frente Mais alegre Mais extrovertida Mas sim Essa pessoa Está encantada Encantada Com você O 3 de ouros Fala que é um ser humano Que quer renovar a vida E tem desejo Por você Gosta de conversar Com você Essa pessoa Quer ter uma oportunidade Para que vocês Possam dar um passo A mais O 9 de ouros Fala que esse ser humano Acredita que o momento Favorável é esse Que se agir agora Vai ter felicidade Vai ter êxito Vai dar certo Então essa pessoa Vai sair da comodez E vai investir Em você agora Essa pessoa Está planejando Te chamar para sair Vai simplesmente Te fazer um convite Acreditando Que vai conseguir Realizar o objetivo Que ele ou ela Quer Quer se dedicar a você Salve Pedrinho da Mata Para você Que está casado Ou casada Mora com essa pessoa É noivo É noiva Vamos ver O que essa pessoa Vai confessar Para você Esse ser humano Vai confessar O que sente E o que quer Em relação a você Bom Dois de ouros Fala o seguinte O que essa pessoa Vai confessar Para você É simplesmente Que quer fazer As coisas diferentes Que quer Te tratar melhor Que quer Simplesmente Te valorizar Essa pessoa Essa pessoa sabe Que está deixando A desejar Em algumas coisas Essa pessoa Vibra essa energia Essa pessoa Sabe disso E por isso Esse ser humano Quer fazer as coisas Diferentes Essa pessoa Entende que O relacionamento De vocês Pode melhorar À medida que Ele ou ela Melhore A forma De te tratar Então Essa pessoa Tem total Consciência Que para Que o relacionamento De vocês Melhore Só depende Dele ou dela Essa pessoa Tem muito medo Do que você Canse Dele ou dela E jogue tudo Para o alto Por isso Que essa pessoa Vai começar A te tratar melhor Vai começar A superar Os obstáculos As desconfianças Relacionamento De vocês Melhorando Essa pessoa Tendo consciência Do amor Que você sente Se declarando Também Falando O que sente Essa pessoa Não fala muito De sentimentos Eu vejo Com isso Vocês tendo Sucesso Vocês conseguindo Renovar as coisas O relacionamento Ficando mais favorável E a confiança Reinando No relacionamento De vocês Aí sim Vocês tendo Uma base Sólida E ninguém Conseguindo estragar Porque o relacionamento De vocês Entra no período Favorável Onde vocês Vão conseguir Ter a base Sólida E com isso A espiritualidade Fala que as coisas Melhoram bastante O rei A dama de ouro A dama de ouro Fala o seguinte Pessoal Essa pessoa Aqui Se sentindo Seguro Ou segura Tendo estabilidade Com você E Vocês tendo Uma relação Sólida Protegida Pela espiritualidade Muito Mas muito Interessante Essa aqui Pessoal Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Lembrando que Se não combinar Com você Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você As letras É apenas Para dar Um direcionamento A mais Para você Não esqueça De compartilhar Esse vídeo E de se inscrever No canal Você ajuda O nosso Crescimento Primeira letra Dessa pessoa A letra V Segunda letra Temos a letra O Do nome Do sobrenome Do apelido Terceira letra Temos a letra L Quarta letra Temos a letra K Quinta letra A letra Q Sexta E última letra De hoje A letra W Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que vai confessar Tudo o que sente Por você Nossa Nossa Eu sou o cigano Igor Vou falar uma coisa Para vocês Presta bem atenção Tenha sempre Um Exu Como seu amigo Porque quem é amigo De Exu Tem tudo na vida Tem prosperidade Quem tem amigo Quem é amigo De Exu Não falta nada Antes de falar mal De Exu Você Busque saber O significado Da palavra Exu Exu é mensageiro Exu é vida Exu é prosperidade Exu na nossa vida É a nossa ligação Com a espiritualidade Então Eu falo isso Porque a minha intuição Pediu para falar isso Tenha fé No seu Exu No Exu Que você Admira No Exu Que você Tem essa Amizade Seja ele Qual for Qual pombogira for Qual Exu for Não importa Entendeu Por exemplo Eu gosto muito A Dona Maria Padilha Tem fundamento Eu amo A Dona Maria Mundo Gosto muito Do seu Zé Gosto muito Do seu Trancasruas Gosto muito De Exu Mirim Saiba o significado Pesquisa Deixe sua fé Te ajudar Deixe o mensageiro Te ajudar Tá bom Quem traz as coisas É Exu Tá bom Coloque três vezes O número sete Agradeço O Pedrinho da Mata Também que é maravilhoso O Zé Reis Tá E eu sou o Cigano Igor Seja positivo Hoje, amanhã E sempre Que a sua vida Vai mudar Um beijo no seu coração Muita luz Compartilhe esse vídeo E se inscreva no canal